oi olá olá moda evangélica na rua da juta olha tem um vestido ali de 35 reais mas a maioria está 48 tá esses de suplex 48 é aqui ó é a banca gente bem perto da calçada essa banca aqui olha ali a perinha da concorde a parte de trás da perinha da concorde olha esse aqui tá na faixa de 50 reais esses estão na faixa de 50 é o tamanho tudo pmg tá ai muita gente passando olha o tífani que lindo beijos aqui é o próximo tá muito ruim de gravar aqui muita gente passando e aí e aí e aí